Ora bem, nós estamos aqui a caminho de Lisboa, depois de 6 horas de viagem da Tailândia, de Bangkok até Dubai, até ao Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos, não é? Estamos aqui na companhia aérea, acordo da companhia aérea dos Emiratos, que nos traz precisamente do Dubai para Lisboa, para, por sua vez, apanharmos o autocarro que nos vai levar à Águeda, depois destes dias de viagem à Tailândia. E então, obviamente que isto, andamos com os horários completamente descontrolados, porque a Tailândia são 6 horas a mais do que em Portugal. E neste momento, a caminho de Lisboa, ainda estamos a reger, aqui no avião, pela diferença horária da Tailândia. E, portanto, aqui no avião agora, quando são 9h30 da manhã em Portugal, e, portanto, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 12h30, 13h30, lá na Tailândia, a servirmos aqui o almoço, que dizem que isto é borrego. Isto tem um bom aspecto, tem assim uma carnita e tal, tem aqui assim uma salada muito engraçada, uma entrada, mas que eu para já vou entrar primeiro no prato principal, e depois é que vou entrar naquele que seria o primeiro, e, pronto, isto é comida de avião, uma pessoa come, come assim, toda encolhidinho, mas já antes nos serviram aqui uns aperitivositos, já antes nos serviram aqui uns aperitivositos. Pronto, olha, foi esta a reportagem aqui no avião, que nos traz até Lisboa. E foi precisamente do meu canal 190619, para si, que pode estar a ver no Twitter, no Facebook, ou no YouTube, ou no G+, é para si que fiz esta reportagem, peço desculpa por não estar debidamente apresentável, mas, de facto, isto já há muitas horas que andamos em viagem, e com um jet lag, com um desfazamento, é horário comparativamente àquilo que nós estamos habituados, enorme, portanto é natural que esteja com esta cara da sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.